Olá, que Deus vos abençoe mais uma vez em nome de Jesus Cristo. Hoje eu quero falar, comentar algo sobre a mensagem ao nascer do sol. Esta mensagem é muito importante para nós entendermos o dia de nosso arrebatamento e também a ressurreição de entre os mortos. Todos nós sabemos que Jesus Cristo, ele possui a chave da morte, a chave da sepultura, a chave do inferno. Ele é a ressurreição e ele é a vida. Esse grande mistério foi revelado naquele dia quando ele levantou de entre os mortos. Ele disse, eu tenho poder para dar a vida e tomá-la outra vez. Ele disse, destruir esse templo em três dias eu o levantarei. E quando ele se levantou naquela manhã de Páscoa, naquele primeiro dia da semana, ele provou que de fato ele tinha essas chaves, porque quando ele se levantou, todo o corpo de crentes do Velho Testamento e também os crentes do Novo Testamento, que ainda não haviam sido declarados e manifestados sobre a terra, ele provou que ele tinha a chave da morte e a chave da sepultura, a chave do inferno. Então ele sendo o príncipe da casa de Davi, tendo o poder para trazer para fora da sepultura cada semente predestinada e preordenada, cada semente que estava no princípio com Deus, que fazia parte da mecânica desde o princípio, quando ele a cabeça se levantou, veja, ele tira junto consigo todos os membros do corpo de Cristo. Isso é uma grande revelação dentro da Bíblia e dentro da mensagem. O que provou que Jesus Cristo era o nosso parente redentor, não foram apenas as curas e os milagres que ele operou. Muito embora isso foi grande, muito embora isso mostrou que Deus estava com ele, isso provou que era Deus nele, ele dizia, o pai que mora em mim é quem faz as obras, ele provou que era Deus, como Nicodemos disse, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver contigo. Eles sabiam que ali estava Deus, Emmanuel, andando entre eles. Agora vejam, em Apocalipse capítulo 3, verso 7, nós temos a seguinte declaração. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, vamos lembrar que Filadélfia foi a era da porta aberta, foi a era que mais produziu evangelistas na face da terra. homens enviados por Deus aos quatro cantos da terra para pregar a verdade para a semente eleita, a era da porta aberta, eis que pus diante de ti uma porta aberta. Por isso então, que ele se identifica dessa forma, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, e eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Veja, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negasses o meu nome. Então ali estava Jesus Cristo, a semente real, o filho de Davi, para mostrar que ele era de fato a ressurreição e a vida. Veja, esse grande mistério, o selo foi rompido, quando Roma colocou um selo sobre a sepultura de Jesus Cristo, e que ninguém podia violar aquele selo, mas na manhã de Páscoa, no primeiro dia da semana, veja, ali estava ele agora, ressuscitado, para provar que ele de fato tinha essa chave na mão. Veja, isso foi provado pela sua ressurreição, e que todos os crentes do Velho Testamento saíram junto com ele. Veja, não é o caso de que os anjos tomaram as suas pazes, foram desenterrar mortos, não foi isso. Ele provou o segredo, ele tinha esse segredo. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho poder para dar e poder para reaver, para tomar de volta. Então, quando ele ressuscitou, ele provou essa escritura, ela estava identificando que ele de fato era o parente redentor, o único que poderia redimir a raça caída. Veja, redimir os filhos de Adão que haviam caído e estavam na sepultura. O Mombrana, na mensagem Ao Nascer do Sol, parágrafo 35, falando sobre esse assunto, ele diz assim, Veja, porém agora, o verdadeiro selo da Páscoa tem sido rompido nessa saída do Sol e o segredo da vida depois da morte tem sido revelado. O segredo da vida depois da morte tem sido revelado. Antes desse tempo, não o sabíamos. O mundo andava a palpadelas em trevas com as suspeitas e conjecturas feitas pelo homem. O homem adorava ídolos, adorava o Sol e toda a classe de deuses. E toda esta classe de pessoas que faziam suas afirmações, entraram ao sepulcro e ali permaneceram. Veja, cada fundador de cada religião, com suas filosofias e teorias, Buda está morto, Maomé está morto, todos os líderes com suas filosofias orientais, ocidentais, europeias e assim por diante, todos entraram na sepultura e estão lá até hoje. Mas o único que possuía o segredo era a semente real de Abraão, o filho de Davi, e ele provou que ele tinha o segredo da vida após a morte. Veja, porém o verdadeiro selo havia sido rompido e um, o qual viveu da mesma maneira que nós vivemos, comeu, alimentou-se e assim por diante, e morreu tal como nós morremos. Se levantou dentre os mortos, veja que manhã tão maravilhosa. Nunca houve outra igual em toda a história do mundo. O segredo de que ele era a ressurreição e a vida se deu a conhecer. Irmão, isto é uma poderosa declaração. Vamos juntar a essa declaração Apocalipse 10, verso 7. Veja, o mesmo Senhor descerá do céu. Agora, ele não mais vem de uma forma visível, ele vem de uma forma invisível, através do seu Espírito Santo. Sim? E a profecia dizia, Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O segredo mais guardado por todos os séculos é o segredo da vida após a morte. E esse segredo, este selo, seria rompido. Veja, o segredo, diz Apocalipse 10, 7, seria rompido, ou seria aberto, seria declarado nos dias da voz do sétimo anjo. Então, depois de dois mil anos, o mesmo Jesus Cristo aparece agora, através de um vaso humano, um profeta, porque ele não poderia vir a um pastor, não poderia vir a um apóstolo, não poderia vir a um mestre, porque a escritura disse que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, ele viria primeiro a um profeta. Por quê? Deus viria desvelar-se a esse profeta. Esse é o segredo. Então, o ministério do Mombrana teve uma única missão, provar que Jesus Cristo não estava morto, e sim ressuscitado. E ele aparece depois que termina a era da Odisseia. Veja, num novo amanhecer, depois que terminou a era denominacional, que pôs Jesus para fora. Ao colocar Jesus para fora e se organizar ao redor de credos e dogmas, ela morreu. Mas haveria um novo dia, uma nova saída do sol, uma nova ressurreição para a igreja que estaria viva nos dias de sua vinda. e o que provou que o ministério do Mombrana carregava o ministério do filho do homem. O Mombrana não é o filho do homem. O Mombrana é um filho do homem, mas o filho do homem, Jesus, esse que tem o poder da morte, que tem as chaves da morte e da sepultura, esse que tem o selo, o segredo da vida após a morte, veja, apareceu manifestado em carne humana, ressuscitado, sim, para realizar as mesmas obras que ele fez quando esteve aqui há dois mil anos atrás. Ele vive, e se ele vive, eu também vivo, você também vive. Veja, o segredo de que ele era a ressurreição e a vida se deu a conhecer. Logo ele disse, quando apareceu naquela manhã aos discípulos, ele disse, porque eu vivo e vós também vivereis. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse tempo em que nós estamos vivendo, não teria vida em si mesma, não teria o Espírito Santo, não teria a palavra feita a carne, se Jesus Cristo não tivesse aparecido agora aqui no tempo do fim, depois de dois mil anos, e ser manifestado no poder de sua ressurreição. Ele disse, porque eu vivo, vós também vivereis. Ele não foi o único beneficiário da ressurreição, veja, mas todas aquelas sementes que estavam esperando na grande providência de Deus, eles também foram beneficiários dessa ressurreição. Veja, a ressurreição, trazendo-os a vida, porquanto ele disse, porquanto eu vivo, vós também vivereis. Quando ele disse isso, ele estava declarando que, de fato, ele possuía a chave, o segredo, da vida, depois da morte. Quando ele se levantou, quando a cabeça surgiu, naquela manhã de Páscoa, cada crente do Velho Testamento foi levantado com ele. Então a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui, no tempo do fim, também estava aguardando a ressurreição. Veja, a cabeça se levantou, Cristo, e ele puxou para fora da sepultura religiosa, cada semente preordenada para a vida, que ouviu essa mensagem, creu nessa mensagem, e teve os seus olhos abertos para provar que, de fato, a chave de Davi está em suas mãos. Então ele continua, porquanto eu vivo, vós também vivereis. Nós não teríamos vindo em nós mesmos se não fosse pela ressurreição de Jesus. Veja, essa foi a abertura desse selo, o sétimo selo, o grande segredo, nos dias da voz do sétimo anjo, porquanto ele foi levantado, então todo aquele que esteja em Cristo será também levantado com ele nesta gloriosa saída do sol. Deus havia provado e vindicado sua palavra. Todas as trevas e dúvidas que haviam entrado na mente das pessoas foram lançadas fora, pois aqui estava aquele que havia vivido, comido, bebido, e que havia tido companheirismo com os homens, e que além do mais havia dito, tenho o poder para dar minha vida, e tenho o poder para reabri-la. Agora, veja, ele não só fez essa declaração, ele provou também que era a verdade. Oh, que coisa tão gloriosa, estou seguro nesta manhã de que mesmo nós, os que cremos isso, não podemos compreender que coisa tão grande em verdade foi esta. Sim, porquanto ele já tem ressuscitado dentre os mortos, e nós também temos ressuscitado já dentre os mortos, porquanto estávamos nele. Agora vejam, enquanto as trevas cobriam a terra, as sementes não podiam viver se o sol não saísse. Como aqui, as trevas cobriam a terra, porém agora, o filho havia ressuscitado e toda a treva foi desvanecida por esta luz, enquanto ia abarcando a todas as nações com o anúncio ele não está aqui porque tem ressuscitado. Que tremenda declaração! Por isso a mesma luz que brilhou na Palestina percorreu toda a terra e aqui no tempo do fim no entardecer o mesmo sol veio para declarar a semente eleita porquanto eu vivo vós também vivereis. Eu tenho a chave da sepultura. sim para provar que esta mensagem é Jesus Cristo outra vez manifestado. Porquanto eu vivo vós também vivereis. Que Deus te abençoe até o nosso próximo comentário dê a sua opinião inscreva-se caso você não se inscreveu e compartilhe essa mensagem. E até a próxima se Deus quiser em nome de Jesus Amém! 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 Amém!